Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Que loucura você faria para conhecer o seu ídolo? Um fã de João Gomes viajou 180 quilômetros para conhecer o cantor Venha entender este caso, mas onde o assunto eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações Pois é rapaziada, antes de eu ir ao vídeo, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo este vídeo agora Que loucura você faria para conhecer o seu ídolo? Pois é, um fã de João Gomes viajou cerca de 180 quilômetros para mostrar um verso ao seu ídolo O nome dele é Lucas Souza E João Gomes com toda a sua humildade foi lá, recebeu o Lucas Souza E até gravou alguns stories e deu um arroba a ele Onde Lucas já está somando mais de 14 mil seguidores lá no seu Instagram Eu vou mostrar este vídeo aqui para vocês para posteriormente eu mostrar que João Gomes já fez a mesma coisa Porém, para conhecer Taciso do Acordeão Vem entender esta história bastante emocionante Deu o alá? Desde que hora está esperando aí? Rapaz, desde umas 11, 10 e meia para 11 Tu é doido mesmo Estava a sua espera Deixa a galera ficar à vontade para lhe acompanhar também, você disse que também gravou vídeo Eu gravo vídeo lá, tem um tempo já, uns dois anos, só que está naquele jeito, devagarzinho, mais uma hora Deus vai abençoar e vai dar certo É isso aí meu irmão, agradeço Agradeço eu, foi um prazer Estou com o Riolai para ver esse negócio Procurar para lhe contar alguns segredos e matar esse desejo que estava me matando Resolvi lhe procurar para lhe contar alguns segredos e matar esse desejo que estava me matando A rapaz morando no bar, sentindo saudade de você Estou sem você, estou sem você Eu te vendo ao ar de você, não responde as minhas mensagens Estou sem você, estou com saudade Pois é rapaziada, eu acho isso muito interessante de um fã viajar um tanto desse aí para conhecer o seu ídolo E mais interessante ainda é a humildade de João Gomes em não medir esforços para conhecer o seu fã E agora rapaziada, essa história é bastante emocionante e bastante curiosa também O mesmo João Gomes lá atrás já viajou muito de bicicleta para conhecer o seu ídolo Tassísio do Acordeon Eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, não, o vídeo é uma conversa e um whatsapp para posteriormente nós falarmos mais um pouco sobre o assunto Oxe, vou só morrer aqui ligeiro, vou bater aí na bicicleta Mas eu estou no cansaço fazendo aí, não, eu tei maria meu naquela bicicleta, essa bicicleta é uma velma Mas tudo bem, olha a Rafa Maria ali, estou morto Meu pulmão está doendo, olha Sim, com fé em Deus, mano Eita negócio É, é assim mesmo, foi porque, Deus não Não, você pode dizer a ele agora, eu faltei, é sério, para ver ele agora, eu faltei perder os dois pulmões Dá a botada que eu dei nessa bicicleta Marinho, eu passo na frente de carro, quase, nunca tinha dado de jeito não nessa velocidade toda não na minha vida Isso aí, esperar... Isso aí, esperar em Deus e dar certo Eu já tive a sorte que muitas pessoas querem ter Então, isso aí já vale mais do que ouro E vocês também que lembram de mim quando ele... Pois é rapaziada, como vocês viram aí, João Gomes foi longe para conhecer Taciso do Acordeon E hoje ele não só conheceu Taciso como são amigos e até já gravaram música juntos Como por exemplo a música Aquelas Coisas que está fazendo um grande sucesso Na voz de João Gomes e ele foi lá e convidou Taciso para participar desse vídeo Eu acho que essas histórias assim são muito emocionantes E com certeza só mostra para as pessoas que elas não devem desistir daquilo que ela tanto sonha Que é uma vontade de ser cantor, ser a profissão que seja, cara, você nunca pode desistir Enfim rapaziada, deixa aqui nos comentários de novo Qual loucura você faria para conhecer o seu ídolo Bom gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo Tamo junto Tchau